Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o nosso correspondente Gerson Vassoff. Infelizmente, Gerson, vamos falar de violência doméstica. Agosto Lilás. Muito bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar desse assunto que também serve como um alerta, né, pra toda a população aqui de Mato Grosso do Sul neste mês. Como você disse, nós estamos no Agosto Lilás aí, esse é o mês de combate à violência contra as mulheres aqui em Mato Grosso do Sul. E aí a gente traz alguns dados também pra complementar esse mês de combate, pra gente ter uma noção de como é que está esse cenário aqui no nosso estado. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 apontam que o número de feminicídios diminuiu 31,8% aqui em Mato Grosso do Sul, se comparado com o número de registros do ano anterior de 2022, tá? E a quantidade de medidas protetivas concedidas pela Justiça teve um aumento aí de 9,2%. Então foram 12.100 medidas protetivas em 2022 e isso aumentou para 13.300 medidas protetivas em 2023. A gente vê aí a relação desses números, né? Quanto mais medidas protetivas forem feitas aqui em Mato Grosso do Sul, menor o número de feminicídios. A gente sabe da importância dessas medidas de segurança para as mulheres. Só no ano passado foram concedidos 8 mil medidas protetivas aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Para a delegada titular da Delegacia da Mulher aqui na capital, a doutora Elayne Bericasa, ela confirma isso, tá? O registro de agressão e o pedido de medida protetiva, esses dois juntos, são aí as principais formas de proteção à mulher e é importante que isso seja feito o quanto antes, tá? As mulheres precisam denunciar, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe das dificuldades dentro de casa que essas mulheres passam. Muitas vezes é no ambiente familiar, né? É a violência doméstica, então é feita dentro de casa, então as mulheres têm que fazer essa denúncia e têm também que fazer o pedido de medida protetiva para que não corram risco com as suas vidas. Infelizmente nós temos um caso aqui, Zé, que eu vou levar para vocês, onde nem os 11 anos de convivência e dois filhos em comum foram suficientes para livrar uma mulher da violência do ex-companheiro. O nome dela é Pâmela, esse caso foi em Rochedo, no interior aqui do estado, e mesmo após 11 anos de convivência e tal e dois filhos, ela foi agredida pelo ex-marido. A mulher morreu cerca de dois meses depois desse ataque, em decorrência dos ferimentos causados pelo ex-marido no corpo dela. Ele jogou gasolina e em seguida atiou fogo no corpo da ex-mulher dentro de casa, na presença dos filhos, tá? Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital com queimaduras de segundo e terceiro grau e em 80% do corpo essas queimaduras, além de ferimentos de quarto grau na mão esquerda, tá? Então, ela infelizmente veio a óbito, essa mulher, de acordo com informações do processo na justiça, a convivência entre eles era uma convivência violenta, o homem era agressivo com ela, eles estavam se separando quando esse crime ocorreu, então ela já estava tentando se separar do agressor, já estava tentando se separar do ex-marido, e no último dia, 1º de agosto, o autor do crime foi condenado a 30 anos de prisão aqui em Campo Grande. Esse caso, lembrando, aconteceu lá em Rochedo, infelizmente um caso aí de violência contra a mulher que acabou com a morte da mulher, esse é só um dos diversos casos que acontecem aqui no nosso estado e que acontecem no Brasil, infelizmente, mas a gente traz esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrando que os feminicídios diminuíram no ano passado, por conta que mais medidas protetivas foram expedidas pela justiça, essas medidas protetivas que são aí a principal forma de manter as mulheres em segurança contra os agressores. E só também completando com informação aqui, o marco da proteção à mulher este ano, a Lei Maria da Penha completou 18 anos, segundo a presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da OAB de Mato Grosso do Sul, Luciana Zambuja, ela que é então a presidente dessa comissão na OAB, ela disse então que o principal desafio hoje no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul também é garantir a efetividade da Lei Maria da Penha. A gente sabe que as mulheres têm esse importante recurso à mão, mas é difícil fazer com que a efetividade seja muito grande dessa lei. A gente sabe que o processo na justiça muitas vezes demora, também até sair a medida protetiva demora após a acusação, então a gente acompanha, segue acompanhando tudo isso, né, Israel? Esses são os dados que eu quis trazer para vocês e também o caso muito triste que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul, mas também para servir tudo isso como um alerta para as mulheres aqui do nosso estado, para que a gente consiga aí cada vez mais aumentar a segurança das mulheres aqui no nosso estado, sobretudo nesse mês, que é o mês, o agosto de LAS, mês de combate à violência contra mulheres. Isso é só, ó. OKutei.